Oi gente, sou a Mari do Agiliza Lab e hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que todo mundo me pergunta na hora de pintura que é como é que pinta teto? Se o seu teto estiver com partes se soltando, então com partes de massa que estão descascando mesmo, você tem que raspar essas partes, passar um pouquinho de massa corrida como no vídeo que eu já ensinei e depois vim pintando por cima. Aqui nesse caso, é um teto que está totalmente liso, é só repintar. Se por acaso você vai pintar o cômodo todo, eu te recomendo começar pelo teto, porque assim se respingar alguma tinta na parede, ou se você for pintar a parede, você cobre esse respingo. Então, aqui eu vou pintar o teto e a sanca de gesso. Então eu vou proteger a parede, porque eu não quero que pegue tinta nos azulejos. E da mesma forma na parede, eu começo fazendo o recorte com o pincel e depois venho preenchendo com o rolo, como eu vou mostrar na sequência. E, mesma lógica da pintura, forre tudo, gente, porque corre o risco de respingar a tinta lá de cima, então forre chão, forre imóvel, qualquer coisa que você não quer que pegue tinta. É importante você seguir bem a diluição que a lata te conta. Aqui nesse caso, dá para você fazer uma diluição um pouquinho menos líquida. Para pintar teto, o ideal é que a tinta não esteja tão líquida, porque ela corre o risco de escorrer e respingar mais em você. Agora que eu já diluí a tinta, eu vou começar fazendo os recortes. Eu vou pintar primeiro o roda-teto de gesso, a moldura de gesso, com um pincel, um cantinho da parede. Então eu vou pintar o gesso, uma faixa da parede e depois eu vim com o rolo. Gente, como vocês puderam ver, o segredo é pintar tanto a moldura de gesso, quanto já dá uma primeira pincelada no próprio teto, que depois a gente vem com o rolo e tira essa diferença. Eu acabei de fazer a moldura de toda a parede, pintando o gesso também. Tem duas luminárias, como essa, eu vou pintar com o pincel em volta delas, para que o rolo não pinte o metal ou não quebre a lâmpada, qualquer coisa assim, tá? Aqui eu vou usar um rolo com um extensor. A primeira coisa que você tem que fazer é dar uma molhadinha no rolo com a mão, pouca coisa, só para ela umedecer, passar na tinta e começar a pintar o teto. Nesse card aqui de como pinta a parede, vocês vão ver que eu usei uma técnica diferente, que é a regra do W, a técnica do W, de espalhar a tinta no formato de um W. Aqui no teto a gente faz diferente, a gente faz por faixas, tá? Faixas horizontais, você faz primeiro uma faixa, pinta com bastante tinta, quando você percebe que o rolo começa a ficar seco, e você percebe porque o pelinho dele começa a ficar para cima, como se ele estivesse secando mesmo. Depois que o rolo secou, você volta e passa com o rolo seco por toda a faixa, por toda a sessão que você já pintou, para ele espalhar. Uma dica importante, que ajuda bastante, gente, não rola o rolo com pressa, tá? Porque quanto mais rápido ele rolar, mais corre o risco de respingar tinta em você. Outra dica fundamental, não deixa nada no chão. Bandeja, tinta, tira sempre ela da faixa onde você está pintando, porque como você vai estar pintando olhando para cima, você corre o risco de enfiar o pé na bandeja de tinta e te dá sete vezes mais trabalho que você teria do que só pintar o teto. Gente, trabalho finalizado. Teto é um negócio que dá trabalho, você tem que ficar olhando com o braço para cima, dói um pouco aqui, mas é simples, é só replicar um pouco das mesmas técnicas da pintura, de vir olhando a tinta, de espalhar bem a tinta na parede, pintar em faixas e sempre lembrar disso. Sempre com o rolo seco, antes de você molhar de novo na bandeja, dá uma uniformizada nas partes onde você já passou. Se não ficou bom, dá uma segunda de mão e tá tudo certo. Eu sou a Mari e ferramenta é sim coisa de mulher.